Onde deu o meu amor? Pode rir, não deixa eu! Quando eu fiz Tava lá Uma volta Pra dançar E dois vezes o abertinho Começava lá O município, o patrão Quando teve as mudanças Ficou uma terra vazia Foi se brigada E não deixava A mulher não sabia Que ia se orçar Começava a morrer Foi porrada Pra lá e pra cá A polícia Foi pra separar Os banquinhos Só a sua dica vai dançar Ruta, 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 ruta Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo